Pessoal, vamos lá para uma questão da Unicamp. A pele humana detecta simultaneamente uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir. Vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores tácteis que representassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso do bloco P, a força normal N e a força de atrito FAT, aplicados pela superfície da pele no bloco de massa M e uma força externa F aplicada sobre a mola. A constante da mola é de 10 N por metro, a massa do bloco é de 4 gramas. E na iminência de movimento, a deformação da mola é de 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Então, aqui foi dado já a deformação em relação ao comprimento de equilíbrio. Então, o comprimento final menos o comprimento inicial é de 3 milímetros. Esse é o valor de Δx. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Beleza. Então, aqui é uma questão que vai trabalhar tanto a força elástica, tanto a lei de Hooke, quanto a força de atrito que a gente já estudou. A gente já estudou que a força de atrito pode ser classificada, pode ser subdividida entre força de atrito estática e força de atrito dinâmica. A força de atrito dinâmica, a sua fórmula é única. A força de atrito é µ vezes a força normal. Já para a força de atrito estático, quando a gente não tem movimento, ela vai assumir o seu valor máximo quando a gente tem a iminência de movimento. E o seu valor máximo é também µ vezes a força normal. Então, como a gente está na iminência de movimento, a força de atrito estática, quando a gente está na iminência de movimento, aqui é o gráfico da força de atrito. E aqui é uma força equa aplicada. Quando a gente está aqui nesse regime estático, a força de atrito atinge o seu valor máximo na iminência de movimento. Depois, ela cai para um certo valor e mantém constante durante o movimento, durante o atrito dinâmico. E aqui, para o período, para o intervalo entre da força de atrito estática, esse valor máximo ocorre na iminência de movimento e corresponde ao µ estático vezes a força normal. Então, como a gente está trabalhando na iminência de movimento, a força de atrito é a força de atrito máximo, que é µ estático vezes a força normal. E a questão quer saber o valor desse µ estático, desse coeficiente de atrito estático. Beleza? Então, é isso que a gente tem. A gente tem que, na iminência de movimento, a força FAT é igual ao µ estático vezes a força normal. Essa força normal vai ser numericamente igual à força peso, porque essa força normal e essa força peso são as únicas forças atuando sobre o globo. Então, em módulo, N é igual a P. Podemos escrever que a força de atrito é igual ao µ estático vezes a força peso. em módulo, certo? Então, vamos lá. Quais são as forças atuando sobre o globo? Nós temos verticalmente uma força normal para cima que se cancela com a força peso para baixo. Então, essas duas forças se cancelam. Agora, a gente também tem, para a esquerda, a força de atrito e, para a direita, uma força F. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre do globo. Vamos aqui fazer o diagrama de corpo livre do globo. Nós temos, sobre o globo, além das forças verticais, né? A gente tem a força normal para cima, a força peso para baixo. A gente tem uma força F para a esquerda. Por que eu sei que a força F é para a esquerda, né? Bom, primeiro, porque está na figura, né? E, segundo, porque a força F é para a direita e a força de atrito vai tender a dificultar esse movimento ou essa tentativa, essa tendência de movimento. E a força F é para a direita. Bom, a força F não está atuando diretamente no bloco de massa F. Ela está atuando sobre a mola. Só que, como a gente tem... Aqui eu vou desenhar a mola. Como eu tenho uma força para a direita igual a F atuando sobre a mola e essa mola não tem movimento, ela se distendeu, mas, após se distender de 3 milímetros, ela parou, ela ficou em equilíbrio, em uma nova posição de equilíbrio, é porque a somatória das forças atuando sobre ela é igual a zero. Então, existe para a esquerda uma força F. Então, na extremidade da direita, a gente tem uma força F para a direita. Na extremidade da esquerda, a gente tem uma força F para a esquerda. Isso acontecia também nos casos que a gente viu anteriormente. Só que o que acontece é que eu não foquei nessa força atuando sobre a outra extremidade. Porque não era necessário, porque a outra extremidade ou era o teto ou era uma parede, né? Quando a gente tinha uma mola, e a gente tem um bloco, né? Por causa desse bloco de massa M, vai atuar sobre essa mola uma força igual a M vezes G. Aqui nessa extremidade de cima, nós também temos uma força igual a Mg, só que para cima, que o teto está fazendo sobre a mola. Então, aqui nós temos atuando também uma força para cima igual a Mg. Mas, como aqui é uma força que a parede, que a mola está exercendo sobre a parede e que a parede está exercendo sobre a mola, e a gente não estava analisando forças que estão atuando sobre a parede, né? Sobre o teto, né? Então, não via o caso mencionar essa força, mas existe essa força aqui atuando nessa extremidade de cima, existe essa força atuando nessa extremidade de baixo, e os módulos são iguais. Da mesma forma, para essa mola aqui, existe uma força para a direita nessa extremidade e uma força para a esquerda na outra extremidade. Essa força para a esquerda da terceira lei de Newton é ter o mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário à força que está atuando sobre o bloco. Então, à direita dessa mola, nós temos um bloco, né? Aqui nós temos um bloco, e se a mola, e se o bloco está exercendo uma força para a esquerda sobre a mola, então a mola está exercendo sobre um bloco uma força para a direita, que é essa força que eu adicionei aqui. Então, nós temos uma força F para a direita atuando sobre o bloco, resumidamente, é isso que a gente tem. E essa força para a direita é a mesma força que está atuando sobre a mola e, como é a mesma força que está atuando sobre a mola, essa força F é igual a menos K, né? Menos K vezes Δx. Isso vem da lei de Hooke. É o objeto de estudo desta aula de hoje, certo? Eu não preciso me preocupar com esse sinal negativo, porque nós não vamos trabalhar com o sentido da força, o sentido da força a gente já sabe, né? A força que está atuando sobre a mola vai tentar anular essa força que alguém está exercendo para a direita, e a força que está atuando sobre o bloco também a gente já conhece. Então, a gente não precisa trabalhar com esse sinal. Nós podemos escrever que a força é igual a K vezes Δx. Eu não preciso trabalhar com o sentido da força. Esse sinal negativo apenas quer dizer que a força é restauradora, certo? Então, a gente pode omitir esse sinal negativo. Força é igual a K vezes Δx, certo? Então, vamos lá. Voltando ao diagrama de corpo livre do bloco, As forças verticais a gente já analisou. Agora, vamos ver as forças horizontais. A força para a esquerda, Fat, é igual a força para a direita, Fat, igual a F. Para que a gente tenha um equilíbrio, a força Fat é o mi estático vezes a força normal. E a força F é numericamente a força que atua sobre a mola e ela vale K vezes Δx. O mi estático a gente deseja conhecer. A força normal é numericamente igual à força peso, né? E a força peso é igual a 4 gramas vezes a aceleração da gravidade. 4 gramas corresponde a 4 dividido por 1.000 quilogramas. Então, mi estático vezes a força peso, que é igual à massa, vezes a aceleração da gravidade. Nós estamos trabalhando tudo no SI, então, nós estamos trabalhando com a massa em quilogramas. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado é igual a constante K vezes a deformação. A deformação é de 3 milímetros, ou seja, é de 3 dividido por 1.000 metros. Cancelamos esse 1.000 com esse 1.000. Eu não estou escrevendo a unidade, então, nós vamos tirar essa unidade da aceleração da gravidade. Não preciso aqui falar unidade. Eu estou metindo unidades em todas as nossas grandezas, porque eu já estou trabalhando tudo no SI. Então, eu já sei que o resultado vai ser no SI. Então, eu não preciso me preocupar com unidades. Portanto, o mi estático é igual a 40, ou melhor, mi estático vezes 40 é igual a K vezes 3. Ah, o K foi dado. K é igual a 10 N por metro. Mi estático vezes 40 é igual a 10 vezes 3. Mi estático é 10 vezes 3 dividido por 40, ou seja, 3 dividido por 4. Mi estático é igual a 0,75, ou 7,5 vezes 10 elevado a menos 1 N por metro. E a alternativa correta é a letra C. Pessoal, vamos para mais uma questão? Quando médicos da organização Médicos Sem Fronteiras trabalham em campo, em muitas ocasiões eles precisam improvisar dispositivos para poderem realizar suas atividades. Improvisando uma balança para pesagem de bebês, o médico pendura uma mola de aço em um suporte de madeira. Ele então calibra a balança improvisada, pendurando na mola o número crescente de pacotes de 1 kg de arroz, somando uma massa total M, e registra a deformação correspondente Δy causada na mola. O gráfico abaixo mostra os resultados obtidos nas medições. Usando essa balança para pesar um bebê, a deformação observada na mola é de Δy igual a 2 cm. Supondo que a mola ideal, calcule a massa do bebê. Então, vamos lá. Ele não tinha uma balança, então ele precisou improvisar o equipamento. Então, ele pegou um suporte de madeira, ele pegou um suporte de madeira e pendurou nele uma mola. O suporte poderia ser isso aqui, né? Aqui nós temos o chão, então aqui nós temos um suporte, que é preso no chão, que sobe, depois desce, e aqui eu posso adicionar aqui uma mola, né? Então, aqui eu tenho uma mola. E aqui um pratinho, né? Alguma coisa em que eu vou colocar o bebê. aqui um suporte, um apoio para colocar aqui o bebê. E o quanto essa mola deformar vai me dar um indício de quanto que está pesando esse bebê, certo? Porque aqui o bebê vai exercer uma força sobre essa mola, né? Então, aqui a mola vai esticar, porque está atuando sobre ela uma força, que é a força gravitacional, e vai ser igual à massa do bebê vezes a aceleração da gravidade. E essa força que atua nessa mola é também igual a K vezes X da lei de Hooke. Então, é baseado nessa relação que a gente vai conseguir encontrar a massa de um bebê, certo? Certo. Então, para ele calibrar, para ele ver qual é a constante elástica da mola, ele fez algumas menções. E não só para ver qual é a constante elástica da mola. Ele precisava ver se a mola também poderia ser classificada como uma mola ideal, se a deformação e a força aplicada são grandezas diretamente proporcionais. E são sim, olha aqui, para quando adicionou massa de 1 kg, o deslocamento foi igual a 0,8. Quando dobrou a massa, dobrou o deslocamento, foi de 0,8 para 1,6. Quando triplicou a massa, nós triplicamos a deformação, foi de 0,8 para 2,4. Então, veja que são grandezas diretamente proporcionais. Se eu traçar uma reta nesse gráfico, Δy pela massa, aqui nós poderíamos ter também a força peso. A força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, multiplicando cada um desses números pela aceleração da gravidade, ainda teríamos um gráfico que seria uma reta, uma reta que passa pela origem. Nós podemos traçar uma reta que passa pela origem. Então, deslocamento e a massa, ou melhor, deformação e a massa, ou deformação e a força peso, são grandezas diretamente proporcionais. O gráfico é uma reta que passa pela origem. Então, aqui a gente conclui que essa mola, essa mola, nessas condições, para esses valores de massa, para esses valores de deformação, nós temos uma mola que pode ser considerada mola ideal. O que é uma mola ideal? É uma mola que obedece à lei de Hooke. Obedece à lei de Hooke. E o que diz a lei de Hooke? Que a força aplicada sobre a mola é diretamente proporcional à deformação que essa força exerceu. Certo? E a constante de proporcionalidade é a constante elástica da mola. Beleza? Então, é isso. Essa é a lei de Hooke. Nós também colocamos um sinal negativo apenas para dizer que a força é restauradora. Então, nós temos uma mola ideal e a gente pode, então, utilizar a lei de Hooke. E aqui está falando também, né? Supondo que a mola é ideal. Beleza. Então, ele foi adicionando massas, ele fez um experimento. Primeiro, para conhecer que mola ele tem. Falei que consegui determinar a constante elástica da mola, depois ele conseguiria com essa constante elástica da mola para os futuros pesagens e ele saberia qual é a massa do bebê. Então, para um quilo de arroz, a deformação foi igual a 0,8. Para dois quilos, a deformação foi de 1,6. Para três quilos, a deformação foi de 0,2,4. Para quatro quilos, a deformação foi de 3,2. A deformação, ao pesar do bebê, foi de 2 centímetros. Veja que 2 centímetros é a média aritmética entre 1,6 e 2,4. Se eu adiciono, desse valor 1,6, adiciono 40 centímetros, eu chego a 2. Se eu adiciono mais 40 centímetros, não. 0,4 centímetros, eu atinjo 2 centímetros. Mais 0,4, eu atinjo 2,4. Então, a média aritmética entre 1,6 e 2,4 é igual a 2. Então, 2 centímetros está aqui no meio. Aqui está 2 centímetros. Logo, a deformação vai estar no meio desses valores aqui. No meio dessas pesagens de 2 quilos e 3 quilos. Está aqui no meio. Está em 2,5. Então, apenas analisando o gráfico, a gente já obtém que a deformação 2 centímetros ocorre para um peso de 2,5 quilogramas. A criança tem 2,5 quilogramas. Mas vamos resolver a questão utilizando as fórmulas que a gente aprendeu. Vamos lá. Eu posso pegar uma dessas medições aqui e encontrar a constante elástica da mola. Então, quando a gente utilizou, por exemplo, 1 quilo de arroz, a gente tem uma deformação igual a 0,8. Então, nós temos uma mola. Nós temos uma mola. que ela possui um certo comprimento natural. Quando adicionou o peso de 1 quilo, essa mola esticou, né? E sua deformação... E sua deformação... foi igual a 0,8. 0,8 centímetros. Então, a gente tem nessa mola... foi adicionada uma massa, né? A massa de 1 quilo de arroz. Ou melhor, exatamente, massa de 1 quilo de arroz. Então, sobre a mola, está atuando uma força peso. O peso de 1 quilo de arroz. E esse peso corresponde à massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é de 1 quilograma vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força peso é de 10 N. Certo? Então, nós temos uma força peso de 10 N. E nós temos que... a força, essa força atuando sobre a mola... é diretamente proporcional a essa deformação de 0,8 centímetros. Nós temos da lei de Inhulck. Vamos aplicar a lei de Inhulck, que diz que a força... Vamos omitir o sinal negativo. É igual a K vezes a deformação. A força de 10 N é igual à constante elástica da mola vezes a deformação de 0,8 centímetros. Bom, a gente pode transformar 0,8 centímetros em metros. Basta dividir por 100, né? E a gente trabalharia e encontraria uma constante elástica da mola no SI. N N por metro. Ou a gente pode deixar a força em N. E a deformação em centímetros mesmo. Como a gente sempre trabalha na resolução com no SI, dessa vez vou fazer diferente. Não vou utilizar o SI. Vou deixar em N por centímetro mesmo. A constante elástica da mola é 10 N dividido por 0,8 centímetros. Quanto que é 10 N dividido por 0,8? Bom, primeiro a gente pode multiplicar numerador e denominador por 100, né? Ficamos com 100 N dividido por 8 centímetros. A constante elástica da mola é 100 N dividido por 8 centímetros. E quanto vale 100 N dividido por 8 centímetros? Bom, 100 é igual a 25 vezes 4, certo? 25 vezes 4 é igual a 100. E 8 é 2 vezes 4. Então, nós temos 25. Eu estou sem espaço. Eu vou escrever aqui do lado direito. A constante elástica da mola é 100 N dividido por 8 centímetros. E 100 é 25 vezes 4. 25 vezes 4 N dividido por 2 vezes 4 centímetros. Cancela 4 com 4. Nós temos 25 dividido por 2. Isso é igual a 12,5. 12,5 o quê? N por centímetro. Vamos colocar esse resultado aqui, ó. A constante elástica da mola é igual a 12,5 N por centímetro. Beleza! Certo? Pronto. Com esses experimentos, a gente encontrou a constante elástica da mola. Como eu já conheço a constante elástica da minha mola, agora eu posso usar essa mola para pesar bebês. Então, eu sou médico, vou lá na casa de uma família e vou lá pesar o bebê. Eu pesei o bebê e a deformação foi de 2 centímetros. Então, eu tenho aqui minha mola. Ela deformou 2 centímetros em relação ao seu comprimento natural. Ela tinha um comprimento natural L₀, quando ela não está deformada. E ela deformou em relação ao seu comprimento natural de 2 centímetros. Então, a deformação agora é de 2 centímetros. Certo? E a gente sabe que a força é igual a... Estou omitindo o sinal negativo. É igual a K vezes Δx. A força agora, a gente não conhece. Essa força é a massa do bebê vezes a aceleração da gravidade. Vai ser a constante K, que eu já conheço. Vale 12 N por centímetro. Vezes a deformação. A deformação agora é de 2 centímetros. Então, olha. Não precisou transformar centímetros para metro, porque esse centímetro vai cancelar com esse centímetro. Certo? Então, a massa do bebê vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, é igual a... 12 N vezes 2. A massa do bebê é igual a... Bom, depois eu trabalho com as unidades. A massa do bebê é igual a 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 10 é igual a 2,4. Oh, perdão. A constante elástica da mola não é 12, não. É 12,5, né? A constante elástica da mola vale 12,5. Então, vamos de novo. A massa vezes a aceleração da gravidade é igual a 12,5. A massa vezes a aceleração da gravidade é igual a constante elástica da mola, que vale 12,5 N por centímetro, vezes a deformação de 2 centímetros. Então, a gente não precisou transformar a deformação de centímetro para metro, porque esses centímetros vão cancelar com esses centímetros aqui. A massa do bebê, eu desejo calcular o valor. Por favor, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a 12,5 N vezes 2. A massa do bebê vezes a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é igual a 12,5 N vezes 2. Então, isolando, a gente vai encontrar a massa. Bom, dado que a gente já cancelou centímetros com centímetros, todas as unidades que restaram estão no SI. A aceleração está metro por segundo ao quadrado, a força está em newtons. Então, a massa que a gente vai encontrar há de estar também no SI. A massa que a gente vai encontrar vai estar em quilogramas. Então, 12,5 vezes 2 dividido por 10 vai resultar em uma massa e a unidade disso vai estar em quilogramas, certo? Mas se você deseja ver isso de uma forma mais clara, vamos lá. Essa equação diz que a massa vezes a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é igual a 12,5 N. E o que é 1 N? 1 N é quilograma metro por segundo ao quadrado. Nós temos 12,5 N multiplicado por 2. Esta unidade de metro por segundo ao quadrado vai cancelar com metro por segundo ao quadrado do lado direito da igualdade. E a gente vai encontrar que a massa é igual a 12,5 vezes 2 dividido por 10 quilogramas. 12,5 vezes 2 é igual a 25. 25 dividido por 10 é igual a 2,5. 2,5 quilogramas. A massa do bebê é de 2,5 quilogramas. E a resposta correta, a alternativa E. Então, a gente viu, a gente resolveu a questão de duas maneiras diferentes. Uma foi que a gente fez agora, utilizando a lei de Hooke. A outra foi apenas analisando o gráfico. Como a gente tem uma deformação que está na média aritmética entre esses dois valores aqui, então, a massa do bebê vai ser a média aritmética entre esses dois valores aqui. Para uma deformação de 1,6 centímetros, nós temos uma massa de 2 quilos. Para uma deformação de 2,4 centímetros, a deformação, ou melhor, a massa correspondente é de 3 quilos. Se eu tenho uma deformação que está na média aritmética entre esses dois valores, então, a massa correspondente está na média aritmética entre esses dois valores. Para uma deformação de 2 centímetros, a gente tem uma massa de 2,5 quilos e a alternativa correta é a letra E. Beleza, pessoal? Próxima questão. Pessoal, vamos para mais uma questão, agora do vestibular UNESP. O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O mola ideal é aquele que obedece à lei de Hooke. O recipiente R de massa desprezível, esse recipiente aqui, esse aqui nós temos um recipiente R, a sua massa a gente pode desprezar. Esse recipiente contém água na sua parte inferior. Há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água expõe lentamente, com vazão constante, e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio, sem água, que repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante T igual a zero, e os gráficos se representam, em um mesmo intervalo de tempo, T' como varia o comprimento L da mola a partir da configuração inicial de equilíbrio e a indicação na balança gráfico 2. Então, a gente tem dois gráficos. A gente tem essa água que, vagarosamente, vai caindo nesse recipiente. E essa mola, conforme a água vai caindo, vai diminuindo a massa que está presa à mola. Porque a gente tem uma massa de um recipiente, uma massa desprezível, e a massa da água. E a mola está suportando todo esse volume de água. E, conforme a água vai caindo, essa massa vai diminuindo. Então, o gráfico 1 vai mostrar como varia a deformação da mola. Inicialmente, a mola tem um comprimento igual a 0,2 metros. E, depois, conforme a água vai esvaziando, o comprimento chegou a valer 0,12 metros. Então, o comprimento da mola foi diminuindo. Todo esse sistema foi se elevando. Já o gráfico 2 vai mostrar a massa de água que cai nesse recipiente, nessa balança aqui. Aqui nós temos a balança. E a água, então, conforme vai caindo, vai aumentando a massa que está na balança. A massa foi de 0,2 para 1,16. Mas veja que a questão fala que o recipiente B está inicialmente vazio, sem água. Então, esse 0,2 aqui não é massa de água. Não existe uma massa residual. Uma massa de água residual nesse recipiente. Esse 0,2 é a massa do recipiente. A massa de água que entrou até o instante T' é 1,16 menos 0,2. Então, a massa de água que entrou é igual a... Essa diferença corresponde à massa de água que entrou no intervalo de tempo. E a massa de água é igual a 1,16 menos 0,2. Quanto que vale 1,16 menos 0,2? 0,2 é o mesmo que 0,20, né? Adicionar 0 à direita após uma vírgula não altera o resultado. 1,16 menos 0,20 é 6 menos 0,0. 11 menos 2, 9. 0 menos 0,0. Estamos com 0,96. 0,96 é o quê? Quilogramas. A gente está trabalhando com unidades em quilogramas. A massa de água vale 0,96 quilogramas. Beleza. Essa é a massa de água que entrou, que é a massa de água que estava no recipiente R inicialmente. Certo? Então, vamos lá. Analisando as informações... Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cai no recipiente B e o recipiente R e considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, é correto concluir que a constante elástica da mola é igual a quanto? Então, nós temos o seguinte. A massa de água é igual a 0,96. A massa de água é igual a 0,96. A massa de água é igual a 0,96. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem um volume inicial de água e essa mola está suportando todo esse volume. Então, nós temos uma mola que está presa ao teto e ela está suportando uma força peso. Ela está suportando uma força que inicialmente corresponde ao volume de água igual a 0,96 quilos. Nós temos uma massa igual a 0,96 quilos vezes a aceleração da gravidade. A força peso é a massa vezes a aceleração, né? 0,96 vezes 10 é igual a 9,6 newtons. Então, essa mola está suportando inicialmente uma força igual a 9,6 newtons. E essa mola deformou. Então, nós vamos utilizar a lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a força elástica é igual a K vezes a deformação Δx. A força elástica vai ser igual a essa força peso, 9,6 newtons. Isso é igual a constante elástica vezes a deformação. Qual é a deformação? É o comprimento desse momento inicial, 0,2 metros, menos o comprimento inicial da mola. O comprimento natural da mola, que estamos chamando de L0. Até o momento, a gente não conhece o valor de L0. Depois que a água cai totalmente, a torneira é aberta e os gráficos que representam o mesmo intervalo de tempo T', como varia o comprimento L da mola. Então, após um certo intervalo de tempo, o comprimento caiu para 0,2 e a massa de água subiu para 1,16 quilogramas. Estamos considerando que todo o volume de água foi para o reservatório B. Então, o volume total de água foi essa diferença de 1,16 menos 1,2. Logo, no momento final, no instante T', toda a água já caiu no recipiente e a mola não está suportando peso nenhum. Nós temos uma mola, jamais se traída, que está suportando peso nenhum. Não está suportando peso nenhum. Portanto, ela não vai estar deformada. Logo, esse comprimento aqui do instante final, 0,12, corresponde ao comprimento natural da mola. L₀ vale 0,12. Então, a gente vai substituir L₀ igual a 0,12 nessa equação aqui. 9,6 N é igual à constante elástica da mola vezes 0,2 m menos 0,12 m. Pronto. Com isso, a gente consegue encontrar a constante elástica da mola. Vale 9,6 dividido por 0,2 menos 0,12. Fazendo essa subtração, 0,2 é igual a 0,20, 0,20 menos 0,12. Isso é igual a 0,08. Vamos fazer rapidamente aqui. 0,2 menos 0,12. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 0,08 m. Certo? A constante elástica da mola é 0,08 m. 9,6 dividido por 0,08. Podemos multiplicar numerador e denominador por 100. 960 dividido por 8. Beleza? Certo. Quanto que é 96 dividido por 8? 96 dividido por 8. 9 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. 9 menos 8, 1. 10 vezes 6. 16 dividido por 8 é igual a 12. Então, 96 dividido por 8 é igual a 12. Logo, 960 dividido por 8 é igual a 120. 120 N por metro. Estamos trabalhando tudo no SI. Então, o resultado para a constante elástica da mola vai estar também no SI. E a resposta correta é a letra A. Beleza, pessoal? Então, a seguir, a gente vai ver sobre a associação de molas. Associação em molas em série e a associação de molas em paralelo. E a gente vai ver qual é uma mola cuja constante elástica vai equivaler a essa associação de molas. E qual é a finalidade que a gente pode empregar. Se a gente pode utilizar... A gente não tem uma mola com uma certa constante elástica que a gente deseja utilizar em um certo equipamento, a gente pode fazer uma associação de outras molas para que eu atinja essa constante elástica que eu desejo. Beleza? Então, vamos a seguir para a associação de molas. Até lá!